Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês uma Ajac T8 2.016 válvulas turbo Veículo do ano de 2014, são 175 cv de potência, 26,5 kg de torque Único dono, todas as emissões e concessionárias na garantia até 2019 Veículo com baixa quilometragem, freios ABS, rodas de liga leve Aero 17 Com perfil do pneu 225 barra 60 Carro muito bem conservado Baixa KM, vou mostrar para vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste elétrico de altura e encosto Bancos em couro Direção elétrica Controles de som no volante Airbags Vou mostrar para vocês o painel Esse é o painel do veículo Computador de bordo Veículo com 28.630 km rodados Versão com kit multimídia Com câmera integrada MP3 player Com MP3 Ar condicionado digital Desembaçador traseiro, ar quente Aquecimento dos bancos Veículo completíssimo mesmo Veículo de 7 lugares Repito, na garantia até 2019 Todas as revisões feitas em concessionária Único dono Com baixa quilometragem Aqui a gente tem mais dois lugares Teto solar E aqui atrás a gente tem mais três lugares Veículo oferece um excelente conforto E espaço interno Com certeza vai te atender muito bem Também possui sensores de estacionamento Já que é o T8 Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos Eles possuem laudo de vistoria cautelar Esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário Pelo nosso sistema direct A loja faz financiamento Aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo é feita totalmente através do proprietário Pelo nosso sistema direct É isso aí Nossa loja fica aqui na Vó Carina Florença Número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é www.vocedecarro.com Que tal conhecer as novidades E acompanhar todos os vídeos dos veículos que entram aqui na loja? É só se inscrever no nosso canal O link está aparecendo na parte de baixo da tela E que tal conhecer o direct? Essa nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo O link está aparecendo na parte de cima da tela E essa é a Classify Carros Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!